O Saber tem tamborino show Ia ia dança com ioiô Até Zé curte o som do Joe Até Paulo canta o som do Po Quem me explica esse iacocô No velho blues Meu avô No velho blues O Saber tem tamborino show Quem fuíca nesse rock'n'roll Quem fuíca nesse rock'n'roll Quem repica é o refindicador Quem repica é o refindicador Ia ia dança com ioiô Ia ia dança com ioiô Até Zé curte o som do Joe Até Paulo canta o som do Po Quem me explica esse iacocô Quem me explica esse iacocô No velho sol Para, Para Para, 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 Para Ouça bem, tem tamborim no sol Vem com o Ica nesse rock'n'roll Vem com o Ica nesse rock'n'roll Que reflique é o refliqueador Que reflique é o refliqueador Ia, ia, dança com ioiô Ia, ia, dança com ioiô Até cércitos o sol do chô Até cércitos o sol do chô Até faltando o sol do chô Até faltando o sol do chô Vem me explicar esse apocô Vem me explicar esse apocô Num belo sol Vem me explicar esse apocô Vem me explicar esse apocô Vem me explicar esse apocô